Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero muito que você esteja bem. Hoje é sábado. Graças a Deus, mais um dia que Deus permitiu de você e eu estar de perto. Gente, acordei tão cedo hoje, já dei uma caprichada aqui na minha casa. Hum, que cheirinho bom! Coloquei cheirinho na casa toda, meu povo. Hoje acordei disposta. Bom, gente, como hoje o dia amanheceu, coberto, não tá frio, mas tá coberto, assim, aquele clima bem gostoso, deu-me vontade de fazer baião de dois. Ah, sim, não vai fazer baião de dois? Sim, mas não é baião de dois com queijo, toda aquela fofo, não, baião de dois normal, né? Bem, bem 300 reais. Aquele baião de dois 300 reais, né, meu povo? Baião de dois que a mãe fazia, botava arroz. Aquela mãe que tem bastante filho, aí coloca arroz, coloca legume pra render. Desse jeito que eu vou fazer o baião de dois e o povo aqui em casa ama o baião de dois que eu faço. Faço os dois tipos, coloca queijo, bastante carne diferenciada, com queijo e tudo mais, calabresa, tem esse baião de dois. Só que o baião de dois que eu vou fazer hoje não é desse jeito. Eu vou fazer com carne fritinha, vou colocar arroz e vou fazer com feijão macaco. Do mesmo jeito que a mãe fazia, eu vou fazer hoje. Ficou uma delícia, meu povo. Tenta fazer na sua casa, você vai ver, você vai amar. Bom, gente, pra quem não me conhece, entrou agora no vídeo, seja bem-vindo, eu sou a senha. Estamos aqui de abertura de vídeo, batendo um papo bem gostoso. Bom, gente, é isso. Não esquece de deixar aquele joinha, que é o tradicional, né, meu povo? Bom, gente, hoje eu vou fazer esse baião de dois pra almoçar, o marido hoje tirou folga. Ô, glória! Por isso que o tempo tá assim pra chupir. Aí o marido tá lá no quarto, vou mostrar pra vocês. E eu só coloco no filme pra ele ficar lá deitadinho, reposando. Aí eu vou fazer um baião de dois que é bem rápido, é uma comida bem prática. Já arrumei a casa e hoje eu vou curtir o maridão. Aí, mais tarde, depois do almoço, eu vou ver se eu faço um biscoitinho, que eu fiz aqui, um biscoitinho de polvilho. E teve uma amiga aí, a nossa Patrícia, a minha charada, a Patrícia Ferreira Oficial, ela pediu assim, ó, faz detalhado aí esse biscoito aí de polvilho, ensina pra gente fazer esse biscoito. Então, eu vou fazer bem detalhado depois do almoço, tá, meu povo? Agora eu vou compartilhar com vocês alguns momentos aqui do meu dia, compartilhando. Claro que eu vou passar o maior tempo curtindo o marido, né? Já vim em casa, comitando fogo ali, tô dando andamento. Aí eu vou compartilhar com vocês conforme for acontecendo aqui no decorrer do meu dia, tá bom? Sim, gente, hoje a Jéssica não tá em casa, a Jéssica foi pra um retiro da igreja, então a Jéssica não tá em casa, o filhão tá de férias, então tá lá no quarto, acorda tarde. E tá eu e o marido hoje em casa, e o marido tirou fogo, ó, glória! E é isso, gente, então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Vou compartilhando com vocês umas gotinhas do meu dia, e espero de coração que vocês gostem. Vamos lá, meu povo, vou mostrar pra vocês, já tô no andamento aqui do nosso baião de dois, trezentos reais. Vamos lá! Bom, gente, como eu falei pra vocês, já tô aqui no andamento, vou fazer esse feijão macaça, ó, pra fazer aqui o nosso baião de dois, também vou fazer fígado, ó, ceboladinho já tá temperado, tirei o alho, aí aqui já tá a nossa carne fritando, eu vou usar isca de carne de porco, vou no porco. Nessa casquinha aqui é onde eu vou fazer o meu baião de dois, ó, fritinho, agora eu vou colocar o feijão aqui. Carninha aqui já frita, ó, esse cascãozinho aqui, que eu deixo, é pra dar gosto no nosso baião de dois. Aqui eu tenho um quilo de feijão macaça, já tá limpinho e lavado. Vamos colocar aqui junto da nossa carne frita. Você pode fazer isso aqui com calabresa, você pode fazer isso aqui também com isquinha de carne, como você preferir, tá? Eu tô fazendo com isquinha de carne de porco. Prontinho, meu povo, já coloquei o feijão aqui, ó, e a carne. Ficou escurinho assim, no caso da carne que eu fritei, tá, meu povo? Ó, aí vou deixar esse feijão dar uma fervura. Quando ele começar a ferver, eu venho e coloco o arroz. Vou fechar aqui enquanto ele pega a fervura. Porque esse feijão macaça, ele cozinha muito rápido. Aí vou dar uma organizada ali na pia também, já tá tudo organizado. Vou mostrar pra vocês. Casinha toda limpinha, tá, meu povo? Vou mostrar aqui pra vocês. Casinha limpa. Olha só. Eu tava sentada ali, por isso que o extravesseiro tá tudo bagunçado. Aí vou fazendo a comida e venho pra cá. Tá tudo organizado. Vou mostrar pra vocês onde tá o marido, meu povo. Ó, tô fazendo aqui o almoço. O dia hoje tá maravilhoso. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos, tá tudo coberto. Tá vendo, meu povo, ó? Agora eu vou mostrar pra vocês onde que tá o marido. O marido tá se escondendo. Ih, dormiu. Gente, o marido aqui, ó. Dormiu. Tava aqui, meu povo, ó. Quietinho. Ele tava aqui assistindo filme, ó. Tava assistindo filme, né? Porque ele não tá assistindo, ele tá dormindo. Ó. Deixa o marido dormir. Descansar um pouquinho. Ligar o ventilador. Ó. Deixa o marido descansar. Vocês viram, meu povo. O marido. Dando de doido, né? Porque ele não tá assistindo filme nenhum. Esse filme é tão bom. O nome desse filme que o marido tá assistindo é o Protetor. Gente, que filme maravilhoso. Amei assistir. Já assisti duas vezes. Aí eu tava lá assistindo meu marido. Vou pra cá, vou pra lá. Porque a comida é rápida. Agora eu vou cortar os legumes. Pra colocar no meu baião de dois. Tá bom, meu povo? E por último, é que eu frito o fígado. Vou fritar fígado também. Porque aí fica a carne dentro do feijão e o fígado por fora. Fígado, a cebolada é uma delícia, né? Bom, aí eu vou cortar os legumes já já. E assim, tô aqui tomando um cafezinho. Pra passar o tempo. E conversando com vocês. Tá bom, meu povo? O filho tá lá no computador. Então, como ele tá lá no computador, ele tava sem a camisa. Eu não queria gravar ele. Tá bom, meu povo? E é isso, gente. Bom, meu povo. Vamos lá dar uma olhadinha no nosso feijão. Que já começou. Por isso que eu tenho que colocar os legumes agora. E colocar o arroz. Porque esse feijão ele cozinha muito rápido. Aí eu vou colocar, meu povo. O feijão já pegou fervura. E eu vou colocar uma bandinha de repolho. Pequena, não muito grande. Vou colocar um pedaço de abóbora. Ou girimum. Vou colocar uma batatinha grande, ó. Essa batatinha aqui. Vou colocar uma cenoura. Uma cebola. Uma bandinha de tomate. E uma bandinha de pimentão. E também vou colocar, ó. Mostarda. Temperinho que eu peguei lá no quintal. Tá, meu povo? Vou cortar eles bem miudinho pra colocar ali dentro. Não vou colocar grande. Vou colocar miúdo. Como se fosse pra sopa. Bom, meu povo. Já cortei aqui, ó. Todos os legumes. E aqui está o nosso temperinho. Mostarda. Vou colocar duas xícaras de arroz. Esse copinho aqui é a mesma medição de uma xícara. 200 ml. Aí eu vou colocar duas xícaras. Vai depender do tamanho da panela. Quando você for fazer o seu baião de doido. Tá bom, meu povo? Se você for fazer pouquinho. Então usa só um. Como é que eu vou fazer pro almoço e pra janta. Então eu vou fazer bastante. E sabe que aqui em casa sempre chega o meu irmão. Aí vem almoço aqui com a gente. Vou colocar uma xícara de arroz. Vou pegar a outra. Já coloquei uma xícara. Agora eu vou colocar a outra. Prontinho. Olha eu colocando água. Pra cozinhar esses legumes e esse arroz. Vai dar um panelão. Que nem eu falei pra vocês. Vai dar um panelão. Que o porra que gosta. Agora eu vou colocar os meus temperinhos. Tá, meu povo? Ó. A água. Você vai colocando conforme o arroz vai cozinhando. O feijão também. Porque esse feijão cozinha bastante rápido. E os legumes. Você vê que tá muito seco. Não tá cozido. Coloca. Acrescenta um pouquinho de água. Agora eu vou colocar colorau e meu temperinho. O temperinho é a gosto. Tá bom? Ó. Dá uma mexida no feijão. Que é pra poder os legumes se misturar com o feijão de baixo. Pra todo mundo que for comer. Comer também dos legumes. Então aqui é um almoço numa panela só. Tá vendo? Tem carne, feijão, legumes. Show de bola. Aí eu vou colocar também um pouquinho disso aqui. Eu ia deixar pra colocar só no final. Então eu vou colocar um pouquinho de mostarda agora. E vou colocar um pouquinho quando o arroz estiver quase pronto. Agora vai entrar o colorau. Já coloquei os temperinhos aqui, ó. Tá vendo? Coloquei caldinho de galinha. Meu chamichur. Coloquei, coloquei também alho frito. Coloquei o alho pra refogar a carne. Coloquei uma boa quantidade de alho, do meu alho temperado que eu tenho aqui. Pra depois eu não colocar. Aí refoguei a carne no alho e depois coloquei o feijão. Então vai ficar um baião de dois. Trezentos reais. E olha que tá caro, hein? Então tá ficando um baião de dois. Ó. O jeito que mamãe fazia. Bonito, gostoso e muito nutritivo. Vou deixar assim, meia lua. Enquanto eu organizo aqui essa minha pia. Olha só que baguncinho que tá. Aí eu coloquei uma colher bem generosa de alho. E é isso, gente. Então vocês verem aí. Comida numa panela só, praticamente. Já tem suco de manga na geladeira. Aí pronto. Só esperar cozinhar aqui a comida. Depois que a gente descansar um pouquinho, mais tarde, a gente vai fazer o biscoito. Tic-tac, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind's filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances. I know that I am too late. I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time. But I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, but once the healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances. I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. Bom, meu povo, o nosso baião de 2 já tá pronto. Agora eu vou fritar o nosso... Vou já mostrar pra vocês o nosso baião de 2, tá bom, meu povo? Agora eu vou fritar o nosso fígado. Tá bem temperadinho, ó. Aí eu vou dar uma leve fritada nele aqui nesse óleo. Depois eu venho e coloco uma cebolinha por cima. Bora lá, meu povo, terminar o nosso almoço. Aqui está o nosso fígado, ó. Tá fritando. Eu gosto de deixar bem fritinho, tá, meu povo? Meu fígado fica bem frito. Aí eu cortei aqui, ó, duas cebolas em rodelas. E aqui eu tenho um molho shoyu. Eu gosto de colocar molho shoyu assim no meu fígado. Eu acho que dá um gostinho todo especial no fígado. Ó, aí agora eu venho e coloco as cebolas. Deixo aqui cobertinho, que é porque eu venho mexo novamente. Show de bola. Então, vou deixar aqui no fogo baixo. Aí tô esquentando aqui um pouquinho de arroz que tem aqui nessa panela. Esse arroz eu fiz ontem à noite. Pra não jogar fora, eu vou deixar aqui. De repente, alguém queira comer arroz com fígado. E aqui está o nosso baião de dois. Aí, ó, fiz cuscui pra tomar café pela manhã. Ainda tem cuscui aqui. E aqui é o nosso baião de dois, meu povo. Olha só, que lindeza. Aí coloquei um coentro, fui lá no quintal pegar coentro. Nossa, chega, eu tô até salivando. Vou pegar uma colher pra mexer aqui. Ó. Gente, aí eu coloquei esse coentro por cima assim. Que delícia. Ó. Esse daqui é o nosso baião de dois, trezentos reais. Show de bola, né? Por que trezentos reais, sim? Porque é baratinho. Você acha que é trezentos reais? Pra não dizer que é, que é o, que nem muitos chamam, é baião de dois e de pobre. Eu não acho. Eu acho que esse daqui é muito nutritivo. Com bastante carne. Então, eu digo que é baião de dois e trezentos reais. Nada de pobre, né, meu povo? Tem tudo de rico, ó. Tem legumes, carne e feijão. Show de bola. Então, aqui está o nosso baião de dois, de trezentos reais. Vou cobrir aqui, enquanto o nosso fígado fica pronto. Tá bom? E o nosso arroz também, vou esquentar. Já está fervendo já esse arrozinho aqui na nossa cuscuzeirinha. Aí o filho já veio aqui, já deu uma voltinha. Já estão bem com fome. Porque agora já é meio dia. E o almoço não está pronto. Aí o marido também já veio. Aí o marido só veio pegar café. Aí eu já deitei um pouquinho ali no sofá. Estou lá no sofá assistindo também, assistindo filme. Só que eu estou aqui, né, meu povo? De vez em quando eu vou lá no quarto. Ó, está vendo? O molho show é como que fica. Show de bola. Aí vai deixar essa cebolinha escurinha. E vai dar aquele sabor agridoce que é muito bom. Vou deixar aqui. Bom, gente, voltando por aqui. Já estava bem cochilando lá no sofá, meu povo. Deixei a carne aqui fritando. E bem cochilando. A carne já está pronta. Estou até sentindo o cheirinho aqui já. Aí vou desligar. Aí vou desligar a carne. Depois eu mostro para vocês o almoço. Gente, resolvi... Fui chamar o marido para almoçar. Aí ele falou. Deixa eu terminar esse capítulo lá. Essa parte do filme. Aí a gente vem para almoçar. Tá bom. Aí nesse caso, o almoço já está pronto. Vou já mostrar para vocês. Mas o que é que acontece? Eu resolvi fazer o biscoito agora. Eu ia almoçar. Ia descansar um pouquinho. Lava de tarde. Eu ia fazer o biscoito de polvilho doce. Mas o que é que eu resolvi? Eu resolvi fazer agora. Porque aí mais tarde a gente só lancha. Né, meu povo? Aí eu já liguei o forno. Tá 200 graus. Vou deixar ele lá aquecendo. E eu já preparei aqui todos os ingredientes que eu vou precisar para fazer esse biscoitinho de polvilho. A pedido da nossa amiga Patrícia Ferreira Oficial. Tá, meu povo? Vou deixar o link do canal dela aqui abaixo. Ela tem um canal aqui no YouTube. Ela também compartilha o dia a dia dela. A casinha dela. A arrumação da casa dela. A família dela. Ela é parecida com o canal dela com o meu. Se você gosta desse tipo de vídeo. Então você vai gostar do canal dela. Tá bom? Vou deixar aqui. Porque se você quiser ir conhecer. Então foi ela que pediu. Pathy. Que eu também sou Patrícia. Pathy faz a receita do biscoitinho. Aí eu estou fazendo a receita do biscoitinho. Porque a nossa amiga aí pediu. Né? Se você tem alguma indicação de vídeo. Que queira que eu faça aqui no canal. Você me diz. Que deixa aqui abaixo nos comentários. Que de repente eu vou dar o meu melhor. Para tentar trazer aqui para o canal. Tá bom? Gente. Também vou deixar todos os ingredientes do nosso biscoito. Aqui abaixo na descrição. Para ficar melhor. Para você poder pegar os ingredientes. As proporções tudo certinha. E para fazer você tem que assistir o vídeo. Tá bom? Então é isso. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O que é que eu vou precisar para fazer esse biscoito. Para tomar um café. A tarde. De manhã. Criança levar para a escola. Na lancheirinha. Gente. Eu lembro que quando o meu filho estudava. Eu amava receitinha assim fácil. Para poder. As crianças levar os biscoitos. Pãozinho. Bolachinha. Para a escola. Então isso é uma boa dica. Ou então. Você vender. Né? Quem tem feira livre aqui. A nossa vizinha Silva. Ela vende na feira livre. Né? Ela vendia. Porque a feira livre foi suspensa. Mas antigamente ela vendia na feira livre. E ela vendia cinco reais o saquinho. E esse biscoitinho é muito bom. Eu vou tomar café. Vende bastante. E eu vou passar os ingredientes para você. Se você quiser fazer para a sua família. Se você quiser para vender. Para levar para a escola. Para vender lá. Ganhar um dinheirinho também. É tudo de bom. Né? Meu povo. Então é isso. Vamos lá. Meu povo. Gente. Para começar. Eu já passei margarina. Nas duas. Nos dois tabuleiros que eu vou precisar. Aí ó. Essa quantidade. Rende muito. Então vai dar para você fazer em dois tabuleiros. Aí eu fiz esse. E esse aqui. Tá bom? Aí eu passei só margarina. Só precisa passar margarina no tabuleiro. Mais nada. Bom gente. Aqui estão os ingredientes que eu vou precisar. Para fazer o meu biscoitinho de polvilho. Bom. Vou precisar de uma colherzinha de cafezinho. De sal. Ó. Aí eu coloquei aqui para ficar melhor. Para mostrar para vocês. É uma colherzinha só. De sal. Vou precisar de uma quantidade boa. Mais ou menos. Você separa. 500 gramas de margarina. Tá bom? Aqui eu tenho um quilo. Ó. Porque como eu faço bolo. Eu só compro de um quilo. Aí eu vou usar aqui. E vou medindo a proporção. Mas você separa 500 gramas. Aqui eu tenho uma xícara de 200 gramas. De açúcar. Uma xícara de 200 gramas. De amido de milho. E duas xícaras de 200 gramas. De polvilho doce. Aí eu compro assim na casa do Nordeste. Aí é duas xícaras. Tá bom? E aqui eu tenho uma bacia. Porque vamos botar a mão na massa. E vai ser nessa bacia. Gente. Vocês viram como é simples. E é bem pouco material. É só isso gente. Para fazer esse biscoito. E mais nada. Agora a gente vamos colocar aqui. Eu vou colocar. Está juntinho com vocês. O sal. Tá vendo? Vou colocar o açúcar. Vou colocar também o amido de milho. O amido de milho eu não vou guardar. Por quê? Porque se ele não der o ponto. Eu vou dar o ponto com o amido. Tá bom? Aí vou colocar as duas xícaras. De polvilho doce. O goma de tapioca. Que isso aqui eu faço tapioca. Com essa goma. Ó. Está vendo aqui meu povo? Vai dessa quantidade. Aí vou limpar aqui. E agora vamos colocar a margarina. Até dar o ponto. Ele tem que ficar num ponto. Que solte da mão. Tá meu povo? Ele não vai ficar. Não é uma massa grudenta na mão. Vamos botar a mão na massa. Bom gente. Eu coloquei duas colheres aqui. As mãos estão limpas. Aí eu vou colocar mais um pouco. Agora vamos botar a mão na massa. Se precisar eu coloco mais margarina. Aí no caso. Se não. Eu coloco. Se ficar muito molhado. Eu coloco o amido de milho. Para dar o ponto. Vamos lá. Gente. Eu esqueci de falar para vocês. Que aqui nessa massa. Vai dois ovos. Ai. Uma xícara. Uma xícara. Gente. Eu esqueci de avisar para vocês. Que nessa massa aqui. Vai dois ovos. Mas não se preocupe. Porque quando for. Na receita. Abaixo. Eu coloco tudo direitinho. Tá meu povo? Vai dois ovos. Aqui nessa massa. O marido chegou agora. Aí o marido está. Quebrando para mim. Ó. Dois ovos. Deixa eu virar assim para vocês. Um. Dois. Tá vendo? Dois ovos. Vai aqui. Vai aqui. Dois ovos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ó, aí eu passei, limpei aqui pra poder fazer os nossos biscoitos. Aqui já passei a margarina. Aqui é o ponto do nosso biscoito. Gente, pegou de amido de milho, eu coloquei uma xícara e depois fiquei dando ponto. Gente, como eu falei pra vocês, eu esqueci dos ovos, meu povo. Usa dois ovos também nessa massa. Mas pode ficar tranquilo que eu vou colocar aqui abaixo na receita, tá bom? Não vou esquecer. Aí, ó, a massa fica assim, ó. Ela não é pegajosa, ó. Tá vendo? Fica desse jeito. Aí você vai dando ponto na sua massa com o amido de milho. Vocês viram, eu coloquei ainda cinco colheres de amido de milho aqui. Coloquei uma xícara e mais cinco colheres pra dar o ponto, que vai depender muito da sua massa. A massa que vai pedir, quanto você vai colocar de amido depois, tá? Só que o polvilho doce você coloca só duas xícaras. O restante você vai colocando amido de milho. Aí, ó, já tá. Fica uma massa bonita. Ó. E rende, que é uma beleza. Agora vamos fazer os nossos biscoitinhos, ó. E o estudinho de massa. Olha só a nossa massa aqui, meu povo, ó. Tá vendo? Fica uma massa bem gostosa de trabalhar. Muito, não gruda, ó. Tá vendo? Esse é o ponto da sua massa. Se ela estiver grudando na hora de você fazer a bolinha, coloca mais amido de milho. Aí o tamanho do seu biscoito é você que vai dizer. Tá bom? Aí pega um garfo, ó. E amassa. Ó. Tá vendo? Aqui está o nosso biscoitinho. Aí vou colocar aqui na minha... Na minha travessa passada margarina. Vamos fazer outro biscoito. Ó. Faz a bolinha e achata com o garfo. Pronto. Aqui mais um biscoito. Colocar aqui pra assar. Esse biscoitinho, ele vai espalhar. Ele vai ficar maior, tá, meu povo? Quando ele laçar, ele vai ficar maior. Se você quiser, já pode achatar ele. Ou não. Ó. Aí vou fazer um biscoitinho grande, outro pequeno. E dá tudo certo. Vai tomar cafezinho. Ó. O almoço já está pronto. Quando eu terminar de fazer o biscoito, boto pra assar. Aí eu vou almoçar. Eu mostro pra vocês o meu pratinho, tá bom? Pronto. Pronto. Inscreva-se. I live it. That's my tune. Chew to a. Chew to a. Ooh. Ooh. I love it. Crank it up. Yeah, yeah, yeah. Turn it up. Turn it up. On a higher level. Turn it up. Turn it up. We got this. Turn it up. Turn it up. On a higher level. Turn it up. Tchau, tchau. Bom, meu povo, acabamos de fazer os biscoitos. Como vocês viram, o marido veio dar uma força. Eu ia ajudar. Agora tá lavando ali as bacias que a gente sujou. Olha aí, meu povo. Deu esse tabuleiro de biscoito e deu esse tabuleiro de biscoito. Agora eu vou colocar no forno por 30 minutos. Vai depender muito de cada forno. Ele vai ficar bem sequinho, tá, meu povo? E ele dá uma crescidinha esse biscoito. Então não faz muito grandão, não. A não ser que tenha bastante espaço. Porque ele cresce um pouquinho. Ó, bastante biscoito. Pra poder tomar café mais tarde. O almoço já ficou todo pronto. Que nem eu falei pra vocês que eu vou mostrar. Aqui é o nosso figa do acebolado, ó. Com o molho choivo, com a delícia. O arroz também já tá esquentado. Minha mão tá cheia de massa. Vou lavar agora. Aqui o filho já veio, ó. Almoçar. E é isso, gente. Acabamos os biscoitos, né? Com o marido foi mais rápido. Bem prático e bem rápido esse biscoito, meu povo. Agora vamos colocar no forno. Prontinho. Agora vamos colocar o nosso biscoito aqui no forno. Ó. O biscoitinho aqui. E a outra forma aqui em cima. Ó. Show de bola. Aí tá 250 graus. Aí, ó. A resistência é de baixo. E vamos deixar por uns 30 minutos aqui. Tá bom, meu povo? Fica olhando o biscoitinho de vocês. Que ele vai mudar de cor. Vai ficar durinho. Então, o nosso biscoitinho já tá no fogo. Agora vamos papar. Bom, meu povo. Agora vamos fazer o nosso prato, gente. Mas tá cheiroso, hein? Aí eu coloquei já um pouquinho aqui, ó. A sua abóbora. Tive que colocar aqui pra poder gravar pra vocês. Todo mundo já tá almoçando. Agora é minha vez. Ó a carninha aqui, bem frita. Tá vendo, ó? Isso é carne. Eita, Lele. Tá um pratinho aqui. Gente, que delícia. O nosso pratinho. Fechando aqui, ó. O que sobrar, eu coloco em pote. E amanhã eu não faço almoço. Aqui está o nosso fígado acebolado, ó. Que delícia. Vou colocar um pedacinho de fígado. Ó. Vou colocar só um pedacinho aqui. Bom, meu povo. Almocinho já tá aqui no pratinho. Agora eu vou papar. Coloquei fígado. Tem carne aqui, ó. E aqui está o nosso baião de dois. Tá, meu povo? Baião de dois de pobre? Jamais. Jamais. Tá rico em nutriente. Fibra. Porque tem carne. Nosso arroz. Proteína. Show de bola. Agora eu vou papar, meu povo. Enquanto nosso biscoitinho fica pronto. Pra mais tarde eu tomar um cafezinho. Bom, gente. Já coloquei aqui o nosso pratinho. Que ainda eu mostrei pra vocês. Suquinho de manga. E vou papar. Eu e o marido aqui na mesa. Bom, gente. Voltando por aqui. Agora são uma e meia da tarde, meu povo. Já almocei. Vocês viram aí. Até compartilhei um pouquinho com vocês. Tem bastante almoço pra janta. Então não vou fazer janta hoje. Fiz uma panelada de Baião de dois. Tá muito gostoso esse Baião de dois. Gente, que delícia. Esse fígado com molho shoy. Fica sem comentário. Aí o nosso biscoito já tá no forninho. Eu já tirei uma das bandejas. A de baixo, aça primeiro. Aí a de cima eu coloquei pra dourar. Vou mostrar pra vocês. O filho tá assistindo o filme lá na sala. O marido foi deitar novamente. Então o seu escovore de dentro foi deitar. Então eu vou... Já tirei um tabuleiro de biscoito. O outro tá lá. Aí eu vou tomar um banho. Quando for lá, pras três horas, quatro horas que eu vou comer meu biscoitinho com café. Tá, meu povo? E é isso, gente. Então dia de sábado aqui é agradável. Espero que você esteja gostando. É uma rotina de dona de casa, né, meu povo? É uma coisa muito simples. Não tem muito fofo aqui no meu canal. Sou muito simples. Mostro meu dia a dia pra vocês. Não vou mostrar nada além disso. Porque é o que eu vivo. Então eu não vou mostrar o que eu não vivo. Gente, e é isso, meu povo. Vou tomar um banho agora porque tá começando a esquentar, né? E também fiz biscoito. Tenho junto com vocês. Fiz almoço. Acordei cedo, organizei as coisas, tudo. Enquanto meu biscoito tá ali, eu vou tomar um banho e volto. E mostro pra vocês o biscoito e me despeço de vocês, tá bom, meu povo? E é isso, gente. Vou tomar um banhozinho e daqui a pouco eu volto a mostrar pra vocês o biscoito, tá bom? Voltei, meu povo. Já tomei um banhozinho. Tô aqui, ó, bem relaxada. Uh, cheirosa. Gente, aí o Marilu já tá deitado lá no quarto. Vou pra lá deitar junto com eles, porque ele tá pé com o pé. E é isso, gente. O nosso biscoito saiu. Vou mostrar pra vocês. Buxinho cheio, graças a Deus. Já dei uma caprichada aqui, né? No cabelo, tomei um banho. Não molhou o cabelo, tá, meu povo? Aí, gente, que nem eu falei pra vocês, esse jantinho já tá pronto. O biscoitinho eu vou deixar esfriar lá pras três, quatro horas. É que eu vou tomar um cafezinho com o marido. Mas agora, gente, vamos se... É... Vou colocar um filme e vamos assistir lá no nosso quarto. No escurinho do cinema. E é isso, gente. Então, gente, nosso biscoito já tá pronto. Ó. Tá vendo? Já veio algum ratinho por aqui tirar uns biscoitinhos. Tô achando que tô vendo umas brechinhas por ali. Enquanto eu tava tomando banho. Aí, gente, ó. Ele cresce um pouquinho, tá vendo? Aí, o marido foi quem fez esse tabuleiro. E eu fiz esse. Aí, o do marido ficou um pouquinho maior. Ficou grandão. E ele cresce aí, pronto. Mas ficou muito bonito, ó. Bem sequinho. Tá quente, gente. Tá quente. Ó. Sai com uma facilidade, ó. Bem assadinho, tá vendo? Pra tomar com o cafezinho. Derrete na boca esse biscoito, meu povo. E é isso, gente. Então, o nosso biscoitinho já tá pronto, ó. Mostrar pra vocês bem direitinho. Pra tomar com o café pela manhã. Faz, coloca no pote. Aí, ó. As crianças toda hora vai lá pegar um. Criança gosta, né? De coisinhas assim. Pra comer. Bom, meu povo. Mostrei pra vocês aí o biscoito. Já ficou pronto. Já até desliguei o forno. Já tomei banho. Agora eu vou descansar um pouco. Lá no meu quarto. Tá, meu povo? O marido tá lá deitado. Vou aproveitar e deitar junto com o marido. Espero muito que vocês tenham gostado. E a nossa amiga, Patrícia Ferreira. Espero que ela tenha gostado do vídeo de hoje que eu fiz, né? Ela pediu pra mim compartilhar. E mostrar como que eu faço meus biscoitinhos aqui pra tomar café pela manhã, às vezes à tarde. Então, Pat, tá aí o vídeo. Espero muito que você tenha gostado, tá bom? E vou deixar aqui abaixo todos os ingredientes, tudo certinho. Meu povo, esse é o vídeo de hoje, tá? Pleno sábado. Agora são duas horas da tarde, por aí assim. E marido em casa. O filho tá em casa. Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo. A Jéssica foi pra um retiro. Já mandou um monte de foto. Meu povo aqui. Tá lá no retiro. Sabe onde? Lá em... Meu povo, ela foi lá pra banda de Petró. Pra aquelas bandas da Serra com a igreja. Vou deixar uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Ela lá já mandou foto. Vem pra mim. Mãe, aqui é muito lindo. Vou deixar pra vocês aqui a foto. Que a nega mandou pra mim. Lá tá curtindo. Ela disse que lá tá fazendo um frio. A Serra, a gente sabe que faz frio, né? Gente, beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim, Deus me permitir. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo.